Em muitos casos, o tratamento quimioterápico contra o câncer faz com que o paciente perca os cabelos, o que mexe com a autoestima. Muitas vezes, também um gesto de solidariedade já adotado por várias pessoas faz a diferença na batalha contra a doença. O abraço entre um pai e um filho que carrega muito mais do que o amor entre os dois. O pai, Rodrigo, é vereador em São Vicente. O filho, Cauã, de 21 anos, é cabeleireiro. A relação dos dois ficou mais próxima nos últimos meses, quando o Cauã foi diagnosticado com leucemia. Comecei a sentir alguns carocinhos no meu corpo. E aí esse foi o primeiro sintoma que fez eu perceber que eu precisava ir ao médico. Aí eu comecei a ter febre também, de noite, bastante febre, dores de cabeça, uma xaqueca muito forte. A leucemia é um tipo de câncer que atinge o sangue do paciente. Uma célula sanguínea que ainda não tem atingido a maturidade sofre uma mutação genética e se transforma em uma célula cancerosa. Essa célula passa a funcionar de maneira anormal, se multiplicando mais rápido e morrendo mais devagar do que as células normais. Dessa forma, as células boas do sangue vão gradativamente se transformando em células cancerosas. O Cauã foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda tipo T, uma forma rara e perigosa da doença. Mas por causa da idade, as chances de cura são bem altas. Quando eu recebi o diagnóstico, foi desesperador. Naquele momento eu pensei que eu ia morrer. Só que depois os médicos me explicaram, me orientaram bastante. E aí eu tive certeza que eu ia ser curado já, porque para mim 1% de cura eu já estava curado. Animado com a possibilidade de se curar, o Cauã encontrou outra maneira de lidar com a doença de uma forma mais leve. Ele passou a registrar a batalha contra o câncer nas redes sociais. Eu queria mais dar um conforto para todo mundo que estivesse me assistindo e que sentisse que tudo vai ficar bem, independente do que esteja acontecendo. O Rodrigo, por sua vez, já tinha acompanhado a mãe no tratamento contra um câncer em 2018. Ela não resistiu. Sabendo da importância do apoio da família em um momento tão delicado, ele também recorreu às redes sociais para demonstrar solidariedade ao Cauã. publicou um vídeo onde o próprio filho raspa a cabeça dele. Eu quero que você continue sendo forte assim. Se você não pode, para dar força para nós, nós está juntos aí. A gente vê um filho nosso, um pedaço nosso, passando a dificuldade que o Cauã está passando. E eu vi toda essa dificuldade com a minha mãe. Então, faria de novo. Acho que foi muito lindo para poder incentivar outras pessoas que também tiveram seus filhos com essa doença. Para que faça também, porque de verdade vai ser lindo. Vai ser bom também para quem estiver passando essa dificuldade para o filho, para a mãe ou para um amigo. Eu sabia já que meu pai me amava, mas não tinha noção do tamanho do amor dele por mim. E esse gesto foi, assim, incrível, de verdade. E a partir de agora, vai ser assim. Um abraço entre um pai e um filho que envolve amor e esperança. É isso, Cauã. Nosso abraço aqui também, viu, de toda a equipe. Força, já deu tudo certo. Hashtag Força Cauã.